Tem um sentimento consolidado para aqueles que se beneficiam desse sentimento, eles forçam para que esse sentimento continue, de que a eleição já está decidida. Ontem eu passei um episódio de um jornalista, não vou citar aqui o nome, porque é uma questão, é um ponto fora da curva, isso não é a visão que eu tenho da imprensa brasileira, mas de um jornalista que é um racista praticamente assumido, racista para mim nem gente é, mas enfim, e aí esse jornalista, eu estava em um emissorio de TV e ele me abordou antes de começar a minha entrevista e começou a desdenhar, a dizer que eu era uma piada, ia dizer que as eleições já estavam definidas e que eu aproveitasse esse tempo para brincar durante o processo eleitoral. Isso foi dito ao vivo em algum problema? Foi dito ao vivo não, porque racistas normalmente, um traço característico do racista é a covardia, então ele não teria coragem de dizer isso ao vivo. Isso foi dito em off, ele foi até o meu camarim para dizer essas palavras, sem mais nem menos, já chegou dizendo, você vê que trouxe isso daqui, nem expus isso nas minhas redes, não vou expor, não utilizo nunca... Mas é uma acusação grave, né, Janundi? Inclusive configura crime e para que haja um exemplo concreto para as pessoas terem um parâmetro do que evitar e saber quem, sabe, dar nome aos bois para que isso sirva como um parâmetro para ser evitado. Eu não estou querendo aqui que você bote a cabeça desse possível potencial racista aí numa bandeja, mas o que te move então a tentar omitir a identidade dele? O William Wack, jornalista que foi demitido da Globo por ter vazado um áudio racista, e ontem eu tive a oportunidade de ver o lixo de ser humano que ele é, até é ruim usar a expressão ser humano, né, para um racista, eu acho que não cabe a expressão ser humano, é o que tem de pior na humanidade, é esse tipo de gente, e ontem me confirmou que realmente não foi um ponto fora da curva, não foi um episódio, não que se fosse um ponto fora da curva fosse justificável, a minha tolerância para o racismo é zero, mas mostra que realmente ele é isso, né, ele é esse estrume, essa coisa ruim que a sociedade deve desprezar, e ainda bem que perdeu o espaço dele na Rede Globo, espero que perca na CNN muito em breve, mas então mostrou que aquele áudio que vazou ali naquela época, quando ele foi demitido da Globo, não foi um episódio isolado, né, realmente é o que há de pior na raça humana, é um ser abjeto, desprezível, e que mostrou ali, eu até comentei com a minha assessoria, enquanto ele tinha aquele ato ali de menosprezo, de desdém, de chacota realmente, eu enviei na hora para a minha assessoria, eu disse assim, o ódio dele não é contra mim, o ódio dele é contra o que eu represento, porque eu tenho cheiro de povo, e esse pessoal odeia povo, sou um cara que nasci filho de uma empregada doméstica, de um pai cadeirante, estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes, e trabalhando como cobrador de ônibus na minha cidade, e chego até o Congresso Nacional sem precisar me aliar a ninguém dessa pseudo elite intelectual brasileira, sem precisar me aliar ao sistema financeiro, só mesmo de mãos dadas com o povo brasileiro. Você acaba de assistir a um corte do nosso André Marinho Show, para assistir a entrevista completa, na íntegra, acessem o nosso canal no link na descrição. Seguimos juntos!